Play no game E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays Galera, seguinte, tamo de volta aqui com Dark Souls 3 The Fire Fates Edition E a gente vai fazer o seguinte, vamos continuar explorando aqui essa maldita grande biblioteca Por quê? Por que nós vamos continuar aqui? Porque tamo chegando perto do final, obviamente Nossa, não morreu? Você está de brincadeira comigo que você não morreu, né? Vai, irmão do Greyheart, morre! Coitado do Greyheart, né? Faleceu E faleceu Bom, vamos lá, vamos continuar a nossa exploração Então a gente acabou voltando para a fogueira porque acabou nossos recursos, né? Só que agora a gente tem recursos de sobra Só que não, não é bem assim Ih, rapaz Esses bosta aqui ainda Mano, esses caras aqui são Olha isso, mano do céu Olha o couro que eu tomo desses caras, velho Muito errado isso, eu devia ter passado correndo Não tem jeito, eu não consigo É mais forte Dá uma vontade enorme de matar esses caras, velho Na hora de qualquer inimigo, dá uma vontade enorme de matar Tá Vamos lá Agora eu sei que meu caminho é pra cá Eu não sei se esses gárgulas são inimigos únicos ou se eles reaparecem É, tá aí Agora eu gostei de ver Por que? Por que todos não fazem isso? Na moral Olha, dá pra vir aqui Ah, filha da puta Você tá aqui Ah, é pro inferno Ah não, velho Na moral, você é muito chato Não vou ficar gastando recursos com você não Vou vir aqui Pedaço de titanita Você podia se matar, né Pelo menos, né Pra eu ganhar a sua experiência Tagmento grande de titanita Olha lá Bom, ele vai ficar aí Eu que não vou ficar tentando matar ele, não O que será que tem aqui? É isso que tem aqui Filhos do Greyhatt Bom, com certeza não é à toa que tem isso aqui, né Mais um corte de caminho Morra Prazer Beleza Mais um itemzinho importante E aí, o que vai ter aqui? Ah, não me diga aqui nada, velho Não, não, não Mentira Não consigo acreditar nisso Por quê? Por que teria um bagulho quebrado aqui Se não tem nada? Sério mesmo? Ok Tá bom É apenas um pega-bobo Pega-trouxa Beleza, vamos voltar Pegamos aqui o item no estudioso resmungão O cara tá morto, mas tá falando Dá pra sair aqui E dá pra dar a volta pra cá ainda Será que o Gargula tá aqui ainda? Tá E aí, tio? Ah, não Tem nada aqui, não Beleza Vamos subir aqui Tentar não morrer Vamos já deixar no jeito aqui Que se eu não me engano é aqui que vai ter três NPCs É É aqui mesmo Um mago Um cara de machado Um cara de Adagas duplas, eu acho E aí, vocês vão vir ou não? Ok, um já foi Ah, puto Beleza Ok Já foi dois Mago contra mago agora Morra Onikiri e o Badashi Cajado de Cristal do Sábio Matei os três Com muita maestria Escudo De emblema De asa Dourada E grande alma De cavaleiro abatido Ok Tudo com cera Eu queria entender Qual que é essa da cera aqui Não consigo entender Bom, vamos lá A gente está se aproximando Cada vez mais Dos príncipes Lothric Cada vez Cada vez mais Estamos nos aproximando deles Bom, antes de explorar aqui Vamos abrir o atalho Porque esse atalho aqui é de Tremenda Importância É o atalho Master Olha só Onde a gente sai De novo Na mesma fogueira Impressionante, né? Ah, não devia ter feito isso Burro Era só ter subido aqui Quero só Dar mais uma explorada Em apenas um lugar Que faltou Vai, corre Vai, corre Isso Ali onde tem o gargula Acho que tem mais algum item Ali no chão Pedaço de esterita Sei lá E é óbvio Que eu quero pra mim Não vou deixar pra trás não Falou Aquele abraço Pra vocês Vamos tirar esse item daqui E vamos colocar Nosso fragmento de Cadê? Aqui Beleza Será que o grandão Aqui vai se matar De novo Pra minha É ridículo demais Isso, mano Na moral Será que tem mais itens Aqui Ou eu tô viajando Mesmo Tem, tem sim Pedaço de chitanita Ah Por isso Que tem um buraco Ali Agora Fez sentido Mais nada De item aqui Ai, morri Me matei Puta Que pariu Mano Eu achei que dava pra Caraca Sem comentários Vou atrás Das minhas almas Beleza Consegui pegar Minhas almas De volta É, por que vocês Não caem Tá bom Beleza Deixa ele aí Vamos vazar daqui Vai Ok O importante é que o atalho Está descoberto Isso é o mais importante Outra coisa que eu devia ter feito Já que eu descansei Que eu não fiz É uma magia Que vai ser muito Muito importante Para nós Aqui nessa área Vai ser uma área De farm De souls Pra gente Passar de levels E lá em cima Está o nosso último desafio Os príncipes Lothric Vamos lá Vamos colocar Nossa magia nova Que se chama Afinidade Para fazer A matança De anjinhos Vamos lá Aprender magia Tirar essa E colocar Afinidade Conformidade Conformidade Essa mesmo Agora a gente Sobe Olha que bonito Garguinha Com um solzinho No peito Conformidade Vamos lá Agora vai Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu lembro Como é que Mata esses Esses anjinhos Aqui Se eu não vou Morrer ridiculamente Para eles Tem algum item Aqui Ahá Alma de cavaleira Batido Não contavam Com as minhas Túcia Vamos lá Olha lá Está os três Ali em cima A gente sobe Por aqui Ai Cacete De agulha Não era Para acontecer Isso Não 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 O que é isso? Ok, era quase isso que era para eu ter feito, quase isso, nossa senhora velho, vamos antes que passe o efeito, é, placa de titanita, mais uma, fragmento grande. Bom, é isso, dá para matar os três aqui inúmeras vezes usando esta magia, é só aprender a fazer as coisas direito, que dá para matar eles fácil, usar a magia na hora certa, fazer um matar o outro, mais um fragmento grande, tem um local certinho que dá para entrar na arena, mais um fragmento, para você não apanhar tanto. Aí, fragmento de frasco de êxitos, maravilha, que delícia. Ahn, vamos lá. Aqui dá para cair aqui na gaiola, e lá em cima eu acho que não tem nada, vai ter só na jornada 2 ou 3, um anel, alguma coisa assim. É. Agora essa escada aqui eu não lembro, sinceramente, não me recordo. olha só, anel de caçador, sensacional. Beleza. Anel de caçador, anel de caçador, anel de caçador, e um anel de caçador. Gato, 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 gato. Ok. Quem é que está atirando? Pilares divinos de luz Show de bola Meu Deus Descobri quem está atirando Joia abençoada Morre pelo amor de Deus Acho que foi tudo Vamos ver O que mais se tem aqui Opa Corrente para trás, corrente para trás Beleza Titanita cintilante 3 Benção divina 1 Ok Nada aqui Tem uma saída aqui Aqui que eu saio Tá bom Vamos voltar para a fogueira Vamos voltar Santuário Cinério Maravilha Bom Daqui Não tem mais nada para fazer A não ser agora o local dos dragões Tem alguma alma que eu peguei? Tem Trinta mil de almas Olha só Sobe de nível aí, tia Quantos níveis? Três níveis? Aí sim, tia Colocar um em cada aqui Para aumentar meu dano Dá cinquenta e oito Ah, vou deixar ambos em trinta e dois Ou trinta e cinco Só aumentar um pouco mais minha fortitude E meu vigor Ok Beleza Bom É isso Episódio um pouco mais curto Do que o normal A gente finalizou a exploração Toda aí do castelo De Lothric Para cima vai ter agora só o Como é que é o nome? Sempre esqueço Os irmãos Lothric Os últimos Que a gente vai pôr aqui nos tronos Para finalmente ir para o final Mas antes tem algumas coisas Que vai precisar ser feitas E que a gente vai fazer sim Então A gente vai Antes de ir para os irmãos Lothric E enfrentar o Rei Sem Nome E o O Iverne O Dragãozão Beleza? Bom Espero que vocês tenham gostado então do vídeo Não se esqueçam de curtir Se inscrever no canal Deixar um comentário E é nóis Valeu pessoal Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau